E o Spice de Free, Jacqueline e Harry. Aquele é o Butter? É o Free? Ele parece um anjo. Ele era um anjo. Você está ótimo. Obrigada. Que ano foi esse? 1967. O Verão do Amor. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Eu era uma criança linda. A shadow in the mist could have been anyone. I saw you. I saw you coming back to me. Parece que foi há muito tempo. Parece que não foi há muito tempo. Whatever happened to wishes, wished on a star. Was it just something that I made up for fun? I saw you. I saw you. Coming back to me. I saw you. 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 I saw you.